Eu vi o mal triunfar, vi o vírus se espalhar Mas eu vou seguindo a produção, tentando ficar sã Não vou contemplar, não há o que admirar De todo jeito, sinto a reação, nada será em vão Mesmo com a terra girar, o mundo precisa ou parar Eu desejo estar com meus irmãos, seguir com meu febrão Eu desejo estar com meus irmãos, seguir com meus irmãos